Oi gente, tudo bom? Aqui é do canal Minha Mãe Costura, eu sou a Edilayne e essa aqui é a... Maitê. Nós estamos aqui pra fazer a modelagem do que, Maitê? Um macaquinho. Isso aí! Então, pra você fazer o macaquinho, você vai precisar dessas medidas aqui que a Maitê vai me ajudar. Então, vamos precisar da medida das costas, que é de um ossinho a outra. Só colocar a mão aqui, ó, que você vai achar o ossinho. Se tiver dificuldade, você vai e pede pra criança movimentar, que é onde movimenta que você vai sentir o ossinho, tá? Aí, das costas. Vai precisar... Do busto. E vai precisar... Opa, a saia não deixa não. Faz assim com a saia, Maitê. Isso, obrigada. Vira agora de ladinho. O outro ladinho. Aí, gente, vocês vão precisar do valor do quadril. Mas não do quadril justo, tá? Vocês vão precisar fazer assim na criança e descobrir qual que é o valor de quadril que você pode passar, igual se fosse um short mesmo. Vão precisar... Saber do tamanho que você quer a blusinha desse macaquinho. Então, no caso da Maitê, vai vir no umbigo, porque dá onde o shortinho vai partir pra baixo. Então, a altura do umbigo. Você vem aqui e marca o umbigo e vê quanto que dá. E marca o decote. Você vai precisar pra saber. Se você quiser um decote mais alto ou mais baixo, você vai precisar de saber disso. Depois, se você parou no umbigo, do umbigo, até onde que você vai querer o tamanho do short do seu macaquinho. E o que você vai precisar agora? Vai precisar também do valor do gancho. Então, senta na cadeira, por favor, Maitê. Aí, gente, você vai mandar a sua criança encostar bem as costas na cadeira. E o bumbum, ele tem que bater bem aqui, ó. Ela não pode dar folga, senão na hora de você tirar o bumbum, a gente não dá certo. Então, você vai pegar a direção que é aonde que é. Faz assim, amor. A direção onde que é o umbigo. Maitê tá de vestido, mas dá pra entender. Até aonde é o final, aqui, ó. Até aonde que é o começo da cadeira, o final do bumbum. Você vai descobrir o gancho. Pegando a direção do umbigo até aqui, ó. Então, gente, são essas coisas, essas medidas que você vai precisar pra fazer o seu macaquinho. Espero que eu tenha ajudado. E agora vocês vão ficar com a madelagem. E até o próximo vídeo! Tchau, gente! Esse macaquinho, que você pode fazer em todos os tamanhos que vocês quiserem. A gente vai usar os tamanhos aqui da Maitê. Deixa eu chegar pertinho. Aqui são as medidas da Maitê. As costas, 30. O bursa, 66. Comprimento do corpo, 36. Comprimento do short, 26. O decote, 10 aqui. E o gancho, 20. Então, vamos começar a fazer na blusa. Então, é assim. Vou começar modelando aqui, mas qualquer barulho que vocês ouvirem, gente. É porque tem pedreiro aqui em casa. Então, pode atrapalhar um pouquinho. Mas vamos tentar falar mais alto que eles. Então, as costas é 30. Eu preciso da metade, 15. Então, vem aqui, 15. Marquei 15. Nesses 15 que eu marquei aqui. Nessa distância. Nessa linha aqui, eu vou marcar o quê? Os 15. Mais 3 centímetros da modelagem. Que é o necessário que eu preciso para fazer a minha cava. Então, eu venho e coloco aqui. 18. Coloco 18 aqui. Então, eu acabei de fazer a minha linha do busto. Então, eu venho. Estico a linha do busto. E nessa linha do busto, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a quarta parte do busto. Que é 16,5. Então, eu venho aqui. Marco o 16,5. E já desço ele para cá. Tá? 16,5. Passo a régua aqui. Aí, eu marquei aqui. Venho com a régua. E pronto. Já aproveito e vou marcar o comprimento desse corpinho da blusa. Para fazer o macacão. Tá? Venho aqui e marco, no caso da Maitê, 36. Porque é até mais ou menos onde fica o umbigo dela. Se vocês quiserem mais fofo, vocês também podem aumentar. Olha o que acontece. Vamos fazer a base aqui, normal. E nela, a gente vai transformar. Então, o que acontece? Eu pego 15 e divido por 3. Dá 5. Venho aqui e marco 5. O que acontece? Pego esse 5, divido por 2. Dá 2,5. E pronto. Já fiz a minha caída. E já fiz aqui. Venho. Vou pegar nesse ponto até esse e achar a metade. Então, 15,5. Metade, quase 8. Entro 1 centímetro aqui. Para eu fazer a minha cava. Então, eu pego minha curva francesa. Ou você, a mão mesmo. Vem e desenha aqui, ó. Tenta colocar a curva nos 3 pontinhos. E faz aqui, ó. Bem bonitinho. Aqui, a gente vai manter o 5, que é do padrão. Tá? Depois a gente modifica. Então, praticamente... Nós temos a base. O que nós vamos fazer com a base? A gente vai descobrir aonde que eu quero o recorte. O recorte eu quero da onde que tá o meu decote. 10. Então, vem aqui e marco 10. Marco 10 aqui também. Então, eu vou passar uma linha nesses 10 que vai começar o meu macacão. O que que eu tenho que fazer? Essa parte daqui, eu vou descartar. Esse macacão, ele tem abotoamento. Eu não vou fazer o abotoamento igual o de camisa, não. Eu vou cortar o abotoamento e vou colocar aqui. Então, essa parte aqui, teoricamente, vai ficar maior que a parte das costas. Então, a gente vai ter que trabalhar ou aumentando esse abotoamento nas costas, ou aumentando, usando só a frente do short com esse valor. E nas costas, o valor das costas dentro do short. Mas a gente vai trabalhando aqui e a gente vai decidindo. O que que acontece? Cortei esse pedaço que eu não vou precisar, certo? Só vou marcar aqui quanto que eu tô descendo, pra eu saber mais ou menos. 8 centímetros pra alcinha daqui da frente. Então, eu vou segurar esses 8 centímetros. O que que acontece? Eu tenho que tirar dali, onde que tá a parte de cima. Eu vou colocar 2,5 pro detalhe. Então, tem 2,5 pro detalhe aqui. 2,5 pro detalhe dele em cima. E tem a parte de baixo que vai ser franzida. O franzido, ele é um pouco abaixo daqui, ó. Não muito. Então, eu vou marcar essa diferença aqui, ó. No olhômetro, 2 centímetros, 2 centímetros aqui, ó. Então, ele tá 2 centímetros abaixo do desenho da cava, igualzinho tá lá. Então, eu venho e marco esses 2 centímetros. O que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. É... Escrevi aqui, ó. Recorte. Da blusa. Aí, eu vou escrever aqui cava, pra eu saber a que cava. E aqui, um A de abutuamento, pra eu não me perder. Ele vai ser assim. E eu vou precisar 4 vezes. Aí, tem essa parte aqui, que eu vou destacar pra gente poder fazer. Fora. Então, tá aqui, ó. Essa parte, peguei um papel. Vou colocar aqui embaixo. Vou passar a carretilha. Aonde? Nessa linha aqui, nessa linha aqui, nessa cava aqui, descendo aqui tudo. Vou aproveitar aqui a dobra, pra deixar retinho. Aí, eu venho. Pronto. Passei. Vou vir aqui. Então, aqui, seria essa parte aqui da frente, ó. Só que ela tem o que? Ela tem babado. O que que nós vamos fazer? Vamos aumentar aqui, pra ele franzir e ficar com babado. Eu vou colocar 5 centímetros, tá? Se você quiser mais, tá, gente? Isso fica a critério seu. Eu venho aqui. E eu fiz esse aumento. Pro babado ficar melhor. Deixa eu melhorar aqui as linhas. Então, aqui tá o babado. Quantos babados eu vou precisar? Dois. Dois babados. E eu preciso cortar na dobra do tecido? Não preciso. Do jeito que tá aqui, ele tá pecado. Perfeito. Então, eu já tenho babado. Aí, o que acontece? A gente já pode cortar aqui, ó. Então, essa é a parte do macacãozinho. Essa aqui eu vou descartar na hora que eu for fazer o corte no tecido, pra gente não perder, tá? Aqui é a frente. A gente precisa colocar aqui no fio. E eu preciso de duas frentes. Esquerda e direita, tá? Igual eu tava falando com vocês. Pensem aqui comigo. Deixa eu tirar aqui. Eu não coloquei o transpasse. Eu vou colocar um transpasse fora. O que que eu vou fazer com esse transpasse? Ele vai ter dois centímetros. Vai ser um transpasse menor que o normal. Pra ele ter dois centímetros, ele tem que ter dois centímetros no outro lado. Então, já são quatro. Mais uma margem de costura pra cada lado, já virou seis. Então, eu vou marcar aqui, ó. Mais ou menos aonde que ele vai ficar. Então, deixa eu tirar aqui você daqui. Então, eu sei que... Deixa eu dar uma alinhada aqui. Eu sei que meu transpasse fora precisa de seis centímetros. Então, seis aqui, ó. Seis centímetros aqui, ó. Que eu tô usando. Seis centímetros. Nesse caso, da largura, eu não vou precisar de colocar lá e cortar com a dobra, com a margem de costura. Nesse caso, eu vou precisar de margem de costura pra cima e pra baixo. Mas, pras laterais, eu não vou precisar, não. Então, aqui, ó. Quando é esse tipo de transpasse assim, ele acaba fazendo sobrar na lateral esse transpasse aqui, tá? Se ele vai sobrar dois centímetros pra um lado, dois centímetros pro outro, as minhas costas não podem ser dezesseis e meio. Tem que seguir mais dois centímetros de transpasse pra ele não ficar nem com a frente maior, nem menor. Então, vamos fazer as costas. Pra vocês me entenderem. Eu vou precisar usar as mesmas coisas que eu fiz na frente. Vou precisar da metade das costas, que é quinze. Passo a regra aqui, pra eu poder fazer a minha cava. O que a minha cava é? É o quinze mais três. Então, que dá dezoito. Vem aqui. Dezoito. Pronto. Vamos fazer a blusa igual? Tem que fazer normal, cinco aqui, porque quinze dividido por três é cinco. Dois e meio. Todo tipo de modelagem, tem que fazer sempre a base, porque é da ela que você vai tirar o que você tá precisando. Então, dezesseis e meio aqui. Vou descer dezesseis e meio. O tamanho aqui, trinta e seis. A gente já fecha esse tamanho aqui pra gente fazer o resto, ó. Trinta e seis. Fechamos o tamanho aqui, que a gente precisa do nosso corpinho. Igual falei, se você quiser ele mais fofinho, fica à vontade. Então, aqui, ó. Seria isso aqui. Né? A nossa curvinha. Igual falei com vocês, ó. Vou pegar ele aqui. Se for olhar, olha. Vai ter o mesmo tamanho. Mas o transpasse aqui vai aumentar dois centímetros. Então, eu preciso que as costas tenham esse aumento de dois centímetros pra ficar igual. Então, dezesseis e meio. Vou aumentar mais dois centímetros aqui, ó. Esses dois centímetros do transpasse. Para que ele fique correto. Eu tô fazendo uma correção na roupa. Sem precisar fazer no tecido. Tô fazendo a modelagem. Então, se aumentou aqui, o que eu tenho que fazer? Eu aumento aqui. Ou você usa a curva francesa também, se você quiser o melhor. Olha, você com a curva francesa... Ele fica assim, ó. A mão, ele fica mais cavado. Com a curva francesa, ele fica menos cavado. Tá vendo? Aí, você pode escolher. Às vezes, é preferível na mão. Fica menos... Fica mais cavadinho. Fica melhor. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente já fez. Aqui vai ficar na dobra do tecido. E aqui no fio. Se ele tá na dobra do tecido, eu preciso ele de uma vez. Costas. Agora, a gente vai trabalhar com ele aqui. O que que acontece? Eu não tenho as costas dele. Então, eu não sei se nas costas tem babado. Então, fica muito difícil. Aqui eu nem terminei, né? Mas aqui a gente vai colocar os dois e fazer assim. O que que acontece? Na frente, ele é 10 e 10. Aqui eu vou descer menos. Eu vou descer 9. Um centímetro de diferença. Só olha pra você ver. Só pra dar aquela sensação. E a mesma coisa. Eu vou ter que fazer 2,5 aqui. Bonitinho. Então, aqui é o recorte. Costas. Quatro vezes. Ó. Quatro vezes não. Desculpa. Duas vezes. Porque as costas tá na dobra do tecido. Então, só duas vezes. Eu não sei se ele tem babadinho nas costas. Mas eu vou colocar o babadinho nas costas. Vou fazer igual o outro. Eu vou descer 2 centímetros. A gente não sabe se tem. A gente coloca. Vai ficar tudo igual. Babadinho na frente e babadinho nas costas. Dois centímetros aqui. E a mesma coisa. Eu vou pegar o papel. Aqui, aproveitando a dobra dele como referência. Vem aqui, ó. E passa abaixo do recorte. Faz aqui. Ou faz no outro a mão mesmo. Nessa parte do... Da cava aqui, gente. A gente vai usar viés rebatido pra dentro. Aí, pronto. E a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Aumentar 5 centímetros aqui. Deixa eu aumentar 5 centímetros aqui. Que é o mesmo tanto que a gente deu lá. Lá na frente. Então, tem que aumentar um tanto. Aumenta tudo igual. Mas vem aqui. Vem aqui. Esse aqui é o quê? Babado costas. Aqui é a dobra do tecido. Uma vez na dobra do tecido. Então, a gente já tem. Costas e frente. Agora, eu vou marcar daqui até no ombro. Quanto que dá? Lá na frente deu 8. Aqui deu 7. Então, eu vou precisar. Pra alcinha, 7 centímetros. Deixa eu fazer a alcinha aqui. A alcinha, gente. Ela segue o tamanho. Vou aproveitar a grossura da régua aqui. Só pra me auxiliar. A alça segue a grossura desse aqui. Então, se esse aqui é 2,5. Eu venho aqui. Marco 2,5. Então, se aqui é alça. E o quê? 7 mais 8 dá 15. Então, eu venho aqui. E marco. Deixa eu fazer uma reta aqui, né? Aí, vem aqui. Dessa reta, marco 15. Esse aqui. Não tem margem de costura, tá? Então, sem margem de costura. Porque eu tenho que colocar 1 centímetro na volta de todo mundo. E pronto. Fiz frente e costas. Agora, a gente vai pro short. Estamos aqui, então, com as medidas. De novo. O que que eu vou fazer? Aqui. Então, gente. Antes de começar o short. Eu tenho que fazer uma correção nesse molde. Antes que eu esqueça. A blusa, ela tá certinha. O que eu acabei esquecendo. É que vai ter um short. Que vai ter um short embaixo. E ele tem que passar como elástico. Então, o que acontece? O quadro da Maitê é 72. Eu vou aumentar ele pra 84. Quer dizer, 3 centímetros a mais do que seria o normal na quarta parte. E eu tenho que fazer essa correção aqui nos dois moldes. Frente e costas. Então, aqui tá 18. Eu tenho que aumentar mais 3 centímetros aqui. E aumentar ele assim, ó. Pra que o molde caiba no short com elástico. A mesma coisa com a frente. Coloquei aqui um papel colado. Eu vou puxar aqui, ó. Tá? O que acontece? Eu vou aumentar 3 centímetros. Aumentei 3 centímetros. E arrumo aqui, ó. Por quê? Porque eu já ia esquecendo. Porque a gente faz a parte de cima. E, às vezes, a gente esquece do short da parte de baixo. E eles tem que bater as duas costuras. Então, eu aumentei esses 3 centímetros. Porque aqui, junto com os transpasses, vai dar 18. Que já é o quadrinho justo da Maitê. Então, eu aumentei mais 3 centímetros. Pra ele passar com folga. E tem que fazer nas duas, tá? Então, é só essa correção. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o short da Maitê. E o short é o quê? Eu tenho que desenhar todo o quadril primeiro. Então, o quadril é 21. É o 18 normal dela, mais 3. Então, vou marcar o 21 aqui. Pra que passe com folga. Senão, ela não entra no macaquinho, né? Mas, se você quiser colocar além de 3, 4, 5, vocês podem fazer. E aqui, eu vou marcar o tamanho que eu quero desse shorts. Que é 26. Então, vem aqui. Marco 26. Marquei 26. Vou marcar agora o gancho. 20. Marco 20 aqui. Marco 20. E faço assim. O que que é o meu gancho que eu preciso? O meu gancho, ele é feito da medida do meu quadril pra frente, dividido por 4. Então, a quarta parte do quadril da Maitê, normal, é 18. Dividido por 4, dá 4,5. Então, eu venho aqui e vou marcar 4,5. 4,5 é um gancho folgado. E venho com a minha curva e faço aqui, ó. Pronto. Fiz. E agora, eu vou marcar a parte de baixo. Como ele é folgadinho, o que que acontece? Eu vou marcar aqui, desse ponto, até o final. Quanto que deu? Deu 26. Então, eu vou tirar 1,5 cm desse 26. Então, 26 menos 1,5 dá 24,5. Então, eu venho aqui e vou marcar 24,5. Deixa eu puxar até lá. E faço aqui. Pronto. Essa aqui é o quê? A frente, duas vezes. E o fio do tecido é assim. Pronto. Muito simples. Agora, você vai me perguntar, mas se eu quiser colocar bolso? Você vem aqui e desenha o bolso normal. Que, embora ele franzido aqui, funcione normal o bolso. Se você quiser fazer um bolso, você vem aqui, ó. 7,5, 8. Mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, faz. E desenha todo o bolso. Nesse modo, ele não tem bolso. Mas, caso você quiser acrescentar no macaquinho o bolso, vai fazer normal. Vai fazer com o revel e a vista do bolso. E pronto. Você tem o macaquinho com o bolso. Agora, a gente vai para as costas. O que acontece com as costas? Eu tenho que tirar um tanto aqui, que eu vou tirar com a régua. Se não, eu esqueço. Eu sou mestre para esquecer isso. E vou marcar, a partir dessa linha, o comprimento. Que é 26. Já marco aqui 26. Para eu ficar tranquila com esse comprimento. E marco também o gancho de 20. Para eu também ficar tranquila. Marquei. Marquei. Nessas três linhas, eu vou marcar o quê? Meus 21 centímetros. Que é o valor do quadril da Maite mais larguinho, tá? Aumentei 3 centímetros. Você pode aumentar até 5. Se você quiser. Venho, passo aqui. E fiz. Eu vou aumentar o gancho. Como é que é o gancho das costas? É o 18, que é a quarta parte. Então, eu vou pegar aqui, ó. 72. Dividei por 4. 18. Aumentei 3, vai ficar largo. Pego esse 18. Divido por 2. E vou achar o meu gancho. 9. Vem aqui. E marco 9. Olha, bem no finalzinho, hein? Venho e faço o que agora? Eu vou entrar 2. Porque é costas. E tem que entrar de qualquer jeito. Mesmo sendo de elástico. Tá? E vou subir 2. Por que que eu subo? Porque essa subida é pra corrigir o meu cofrinho. Tá, gente? Então, você precisa... Você precisa... Pra correção atrás. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou refazer o desenho. Aqui, ó. Pego aqui e desço lá, ó. Fiz o meu gancho. O que que acontece? Eu vou medir aqui de novo. Quanto que dá daqui até aqui. Dá 30,5. Então, eu vou fazer 30,5. Menos 1,5. Que dá 29. Vem aqui, marco 29. E pronto. Arrumo aqui. Direitinho. Fiz. Só que acontece o quê? Quando eu entro nesses dois, esses dois faltam aqui. Então, eu preciso organizar isso aqui. Hoje o meu papel está bem escasso. Eu vou tirar daqui mesmo. Então, eu pego aqui, passo, cola no papel. Deixa eu abrir porque a frente tá do outro lado. Cola o papel. Pra vocês verem aqui, ó. Porque eu entrei aqui. Vai faltar aqui. Eu venho aqui. Com a régua. Vai pegar até nesse ponto aqui. Vai continuar, ó. E vou marcar os meus 21 aqui. Venho aqui. Marco 21. Viu? Ele faltou. Porque eu tive que tirar daqui. E regula até lá embaixo. Aqui, ó. E eu vou juntar esse ponto até aqui. E pronto. Consertei praticamente a cintura aqui. Porque a cintura e o quadril tem o mesmo tamanho. Então, eu já consertei pra não ficar faltando. Essas correções têm que ser feitas. Depois disso, eu vou cortar aqui. Então, o que que acontece agora? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai pegar aqui e vai ver se as entrepernas estão batendo. Olha. As entrepernas vão chegar perto que vocês enxergarem. Tá vendo, ó? As entrepernas, elas têm que bater. Se elas não baterem, você tem que corrigir no molde. E as costas sempre vai ser maior que a frente. Isso é normal. Deixa eu cortar aqui. Pra vocês terem uma noção. Vou pegar a frente aqui. Eu já conferi as entrepernas. Conferi as laterais também aqui, ó. Conferi as laterais. As laterais estão batendo. Olha aqui. Bateu aqui. Bateu aqui. Então, tá tudo certinho. E aqui, ó. Na hora que eu costurar ali, vai sobrar isso. Por que que vai sobrar esse tanto? Na modelagem das costas e não vai ficar menor. Porque aqui atrás tem bumbum. Esse tanto de tecido aqui é pra comportar o bumbum. Se você não deixar e quiser igualar a frente com costas de short, ele não vai servir na criança, tá? Por isso que é maior. Por isso que eu divido aqui por dois. Porque o gancho é maior e aqui vai ficar maior por causa do bumbum. O gancho da frente é menor porque na frente não tem bumbum. Agora, se a pessoa, ela tiver, ela for muito gordinha, o gancho da frente vai ter que ser um pouco maior, tá? Pra fazer a correção. Porque às vezes ela tem mais barriga que bumbum. Então, o gancho também tem que ser corrigido assim. Senão, fica por repuxando, tá? Mas é só isso. Corrigi lá no molde mesmo a blusa. Vou trazer aqui pra vocês verem, ó. Na frente. Antes de acabar o vídeo. Porque senão a gente acaba esquecendo uma parte importante da modelagem. Olha pra vocês verem. Então, aqui, ó. Frente e costas vão bater certinho, viu? E é só isso, gente. Queria agradecer pra vocês. Porque aqui, ó. Vocês vão ver. Vai falar assim, ah, mas não parece que bateu, Edilane. Porque sobrou isso aqui. Por quê? Esse aqui é o transpasso que nós vamos colocar à parte. Mas o resto aqui, ó. Vai ficar tranquilo. Vai bater. Vai bater com as costas, as costas. Olha pra você ver. A parte daqui. Com essa parte daqui. Vai bater. Ela vai poder entrar dentro do modelinho. E ficar perfeito. Então, até a próxima quarta-feira. Com a nossa... Então, até o próximo dia. Com a costura do macaquinho. Então, fiquem com Deus. Beijos e tchau.